Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, ao capítulo da Catedral de São Vítor, em Chantem, onde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do sacro Império Romano Germânico, Henrique V, notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando-o como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Ali, Norberto viveu uma vida mundana. No ano de 1115, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelo país pregando a palavra de Deus, denunciando os abusos dos clérigos e reconciliando inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto o retratam com o livro dos evangelhos e um ramo de oliveira representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto solicitou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calisto II o encorajou a fundar uma comunidade religiosa na Diocese de Laon, no norte da França. Ali, no vale desolado e de difícil acesso de Prémontré, no norte da França, na noite de Natal do ano de 1121, Norberto fundou sua ordem religiosa, a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho, tornando-se um dos mais ávidos reformadores do seu tempo. A comunidade era marcada pela sua vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas, acima de tudo, pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitário retratado na regra de Agostinho. Embora relutante, em 25 de julho de 1126, Norberto foi ordenado acerbispo de Magdeburgo e deixou a liderança de sua ordem aos cuidados de Hugo de Fosses, para trabalhar no pastoreio desta vasta arquidiocese na fronteira nordeste do Sacro Império Romano Germânico. Durante seus anos como arcebispo, Norberto lutou energicamente pela liberdade da igreja em relação aos príncipes e provou-se como ardente defensor do romano pontífice. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II e no retorno do papa Inocêncio II à Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos e viagens, Norberto retornou a Magdeburgo, onde morreu em 6 de junho de 1134. Como apóstolo da Eucaristia, a reverente contemplação de Norberto fixa no ostensório em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreram no contexto do santo sacrifício da missa, milagres de cura, de exorcismo e de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar a missa antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era sua fé no poder da Eucaristia. No início de sua conversão, quando ele abriu mão de literalmente tudo o que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente. Embora não fosse uma prática comum na época, um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas nos domingos. O ostensório realmente só entrou em uso muito depois, mas durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística da tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. Grande Bispo e Pastor das Almas, ajudai-nos a viver com sinceridade e verdade os sacramentos, tendo como centro da nossa vida a Eucaristia, que Jesus seja cada dia mais amado e adorado, e nós sejamos seus fiéis seguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Norberto, rogai por nós.